A egrégora é um campo de energia formado por um grupo de pessoas que se reúnem com uma intenção direcionada. No caso da egrégora quântica de cura, juntamente com minha esposa Eveline, nós comandamos um processo de ativação energética para possibilitar às pessoas a elevação rápida do seu nível de consciência, possibilitando uma reprogramação ao nível dos telômeros, de forma que as pessoas possam ativar a sua glândula pineal e ativar um processo inteligente de autocura no seu próprio corpo, que possibilita a liberação de crenças limitantes. Então, amanhã, dia 26 de janeiro, às 19h, 19h30, você pode participar da egrégora quântica de cura e receber essa poderosa vibração. E tem mais, inscrevendo-se até amanhã às 17h, você vai poder receber uma avaliação completa da Eveline Carvalho, no seu nível de consciência na escala Hawks, do seu nível de saúde e dos seus sete chakras. E você vai receber também um cupom com 20% de desconto para fazer depois um atendimento de mesa radiônica, o atendimento completo, o atendimento prime da mesa radiônica com a doutora Eveline, que eu recomendo muito, que vai trazer muita clareza para você. Então, se você está no Instagram, você simplesmente comenta egrégora para você receber o link no seu privado. Se você estiver em algum grupo de WhatsApp, clique diretamente no link, faça a sua inscrição, garanta a sua inscrição e você ainda vai receber três meses de gravação do Despertar Quântico. Até lá!